E agora? Eu vou chamar o bombeiro pra te tirar daí Tô me ralando toda Se você rir vai perder as cor Tinha uma mensagem no quadro Eu falei assim, mano, será que isso é coisa do Face? Oi gente, tá começando mais um vídeo Aqui no meu canal Hoje eu vou invadir a mansão que desfã Pois é, por quê gente? Eu vou explicar isso pra vocês O Luiz ele foi lá em casa pra resolver algumas coisas E ele viu que ia demorar E aí ele me ligou, acabou de me ligar falando assim Stephanie, eu preciso que você feche as portas As janelas da mansão que desfã Porque vai chover E olha só, realmente eu acho que vai chover Olha só como tá o tempo Ó, tá bem escuro por aqui E aí ele falou, eu preciso que você vá lá Só que a gente tá sem a chave da mansão Porque ele levou, que foi um grande erro E também... Ai, o bicho, meu Deus Sai Credo Pega o tempo, agora que você vem Pega o bicho Enfim Enfim E aí a Rafa tá longe Não tem como a gente pegar a chave E ele acha que vai chover E aí eu vou ter que ir lá Tentar entrar na mansão que desfã Pulando o muro Isso é correto? Obviamente que não Então não precisava nem falar mais Eu vou reforçar aqui Não faça isso em casa Pelo amor de Deus Eu sou uma adulta E eu vou levar um cúmplice comigo Que é quem? Nada mais, nada menos Que minha mãe Entendeu? Então por favor não faça isso em casa Mas a gente vai tentar fazer isso Não vai chover E vai molhar equipamento E molhar um monte de coisa Que tá lá Exposta e tudo mais Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se eu vou conseguir Se eu perceber que tá perigoso Que eu não vou conseguir pular Eu não vou pular Porque eu nunca fiz isso E a Rafa já tentou pular o muro Lá da mansão E ela não conseguiu Voltou pra casa Tipo não conseguiu Não hoje, né? Outro dia Então pensando nisso Pode ser que eu desista, galera Mas vamos ver Porque o Luiz me deu umas dicas E ele falou pra eu levar Uma escada Então levando uma escada Talvez eu consiga, né? Agora o que eu tô fazendo É procurando uma escada Então aproveita E já deixa um like nesse vídeo Pelo amor de Deus Deixa um like Porque eu tô ficando com medo Mas como eu falei Nada vai fugir Da minha segurança Nós temos A menor E a maior Eu acho que Se eu levar a maior Não sei, gente Eu acho que a maior É uma boa, hein? É bem mais seguro Se eu levar a maior Perguntar pra minha mãe Mãe! Vem cá rapidinho Ali, mãe Vê qual que eu vou levar Lembra do muro Qual que vai ser melhor É bem alto, né? Melhor levar grande, né? Ah, vamos levar grande mesmo, então Vai ser mais seguro É, vamos levar essa Essa aqui eu acho que Ainda vai ser pequena Ah, não vai ser não Que isso Tá, vambora Vai dar certo Já tá chovendo Eita Minha mãe tá botando a escada Aqui dentro do carro Ai, meu Deus Não vai dar Não vai dar? Bota ela Meu Deus Bota ela atravessada, então Ai, que horrível Você quer que eu coloque? É, vai ter que botar no meio Ah, é Vê se ele entra assim Isso, aí Uh! A aventura já começa Na hora de colocar A escada No carro, né? Vocês viram Vamos embora, gente Então, galera A gente entrou aqui A gente falou Que o quartinho Que a gente ia fazer isso A gente se identificou Falou que é morador, né? Pra também ninguém estranhar E achar que a gente tá roubando a casa Só que tem pessoas aqui Que não sabem, né? A gente só avisou a segurança Já pensou? Alguém vira e fala Tô roubando a casa Mas, pô, nenhum ladrão ia levar a escada, né? Vamos combinar, mãe Nenhum ladrão ia levar a escada Ah lá, tá aberto lá Tá vendo, gente? A gente não tem essa chave aqui Ela de dentro a gente tem A gente só não tem essa chave Nem o controle desse portão A gente pode fingir que tá tirando isso Mãe, isso é perfeito Mãe, aí não, né? Mãe, tem que ser pra cá Nossa, a gente arrumou Uma super desculpa Ainda tá fazendo um favor ainda maior Pro Felipe de tirar Porque a gente ia tirar hoje de manhã Tá soltando Não sei se dá pra eu botar a escada Tu acha que não vai chover? Vê se dá pra pular, mãe Dá? Pensa assim Se você sentar aí Dá pra eu colocar a escada E fica tranquilo de descer ou não? Se a escada cair A gente tem que ir embora Porque vai fazer o quê? Não, não dá, não Quer que eu arrisque? Quer que eu bote a escada E você pula? Não, mas aí como é que tu vai subir depois? É, como é que eu vou subir? Eu não vou conseguir não Olha só Olha a distância da minha perna Pro negócio Tu tem que deitar no muro Deita no muro Mãe, se as pessoas chamarem a polícia Fica deitada aí, ó Aí dá pra eu botar o pé Vai, me dá a escada Ai meu Deus Me dá logo a escada Como é que vai partir daqui Ela tem que dobrar Peraí, vou dobrar aqui A escada Ai eu vou subir a escada aqui Eu quebrei a escada Gente, ela tá voando aqui em cima Tá vendo? Ai eu tenho que arrumar um jeito de não puxar os galhos disso aqui Mãe, a escada não vai ficar não Então, tem que ter cuidado com isso Sério mãe, eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra fazer isso Quer que eu vá ir? Eu vou Peraí Tu tem que virar o contrário Não pode descer assim não Se eu soltar a escada Será que vai dar ruim? Se ela cair vai Tu vai ficar presa aí em cima A escada tá Caiu? Hã? Meu Deus Caiu a escada? A escada tá longe Não dá pra tu pegar não? A escada tá aí em pé ainda? Tá em pé, mas ela tá longe Tá longe? Tá longe E agora? E agora a gente veio pra casa Como é que vai sair daí? Só isso que eu falo Mãe Não, calma aí E se eu virar meu peito pra lá? Então, você tem que deitar assim de peito E botar a perna lá E que você vai voltar muito à noite? Tá chubiscando Acho que vai chover muito Porque tem uma nuvem muito preta pra ali Eu não sei o que eu vou fazer não, mãe E agora? Pega ela de volta Não dá Ela tá longe Aconteceu o que eu temi Sigo Tipo assim, eu consegui fazer com que ela não ficasse nos galhos Só que tá longe, não dá Tá vendo? Olha aqui a altura Tô pensando em pisar ali Naquela pedra ali Pois é, o que aconteceu? Eu fiquei sem a escada pra descer aqui Olha mesmo Meu Deus, eu vou te deixar Meu Deus, mãe O que eu vou fazer? Meu Deus Eu fico muito perda Quer tirar o óculos? Quero Salvo o óculos Tu deita E estica a perna Até tentar achar a escada Assim, estica a perna Mas Acho que a gente tá ferrado Se não der, tu volta Aí tu volta Calma, minha perna tá muito longe Pô, mas como tu jogou a escada tão longe assim? Porque aqui ela não tava ficando Aí um lugar que eu encontrei pra fincar ela Aí tu não alcança mais Tu jogou ela pra longe Se não descer, descer é um erro Não, aí você vai se machucar Aí sim, tu vai se machucar O Felipe faz isso porque ele é alto Então, eu tenho que arrumar alguma coisa Ah, isso aqui, ó Achei uma extensão desligada Pra pescar a escada de volta Mas ela é pequena Mãe, eu tô com medo Tá tão longe assim? Calma, consegui Só que essas árvores estão me atrapalhando Vai derrubar ela Cuidado pra tu não derrubar Se derrubar, piorou Verdade, mãe Você nem sabe Tenta fazer um gancho Tô segurando esse coqueiro aí Esse pendurado igual a Jane Nessa folha Ah, não, não, ela quase caiu Jesus, amado Ó, eu tô fazendo assim, ó Com isso Laçando ela E aí eu tô quase pegando ela aqui Eu acho que eu vou conseguir Mas ela não pode cair, entendeu? Eu pensei nisso Pegar, ela tá de lixo Tem rodinha, mas a gente apoiava Tá escurecendo já É quase sete horas, seis horas Mãe, agora, mãe Mãe, agora Vou chamar o bombeiro pra te tirar daí Fazer o quê? Gente, que droga Se você colocar ela fechada assim Escolhada assim, ó Inclinada assim Ela tá inclinada Ah, tá, entendi Fechada Será que é pior? Eu acho que ela tá aqui perto Só Ah, então Só que ela não Eu acho que ela não tá estável Não tá apoiada Cuidado, né? Você vê se o tabacar cair E eu não posso te salvar Ó Tá vendo, ó Segura na parede Que se ela cair Pelo menos tu fica segura Agarrada na parede Eu tenho que virar, né? É, tem que virar Tu agarra na parede Mas você entende Que ela tá assim, ó A parte Os degraus são pra mim, entendeu? É isso mesmo O que tu pensou? Não, tanto faz Se você conseguir pisar no degrau E descer Tanto faz pra que lado Meu Deus Ainda mais eu faço essas coisas Vocês inventam os negócios Tem coisa aí fora ainda De eletricidade, não tem? Tem aí fora Tem Se eu mergulhar Ai Se eu mergulhar É um mosquito Entendeu? Se eu mergulhar Tá assim E não conseguir descer Vou ficar no meio do caminho Vai ser horrível Aí tu volta Não, aí tu volta pra parede Como? Se não vai ter apoio embaixo Entendeu? Não, tu vem com os braços Força no braço Tô me ralando toda Mãe Eu não vou não Acho que eu não vou não Acho que eu vou de ser Então vem embora Então vem embora E pega essa escada E volta Caraca Eu não tô aguentando mais Ai, tô com muito medo Mas eu vou virar Eu vou virar pra tentar ver Se você rir Vai perder as forças Calma Não pode rir Você acha que de frente Não dá não pra mim Não dá pra ir de frente Não Vai cair de frente pra lá Aqui tu agarra na parede Presta atenção aí No que tu vai fazer Onde tá teu pé Eu acho que eu tenho que vir mais pra cá Entendeu? Pra quando eu virar Ficar na direção da escada Aí o que eu vou fazer Eu vou botar o pé esquerdo Pra depois Ao invés de pisar na escada Pisar na pedra que tem ali Tá Entendeu? Tem uma pedra? Tem a caixa de água Ah, então tá Então vai Boa sorte Conseguiu pisar? Consegui Caraca, se ralou toda Deixa eu ver como é que tá Entendeu? Tu apoiou ali nas pedras Nas pedras Tinha que ser Nem tava aqui não Tava bem com a pedra Não tinha como Eu falei assim Que tu podia pegar aquele galho ali Não dá Igual a Jani Cai aqui Ai, eu machuquei Bom, gente Graças a Deus Deu tudo certo Mas eu nunca mais faço isso Porque do jeito que o Felipe falou Parecia que Ia ser muito, muito fácil Definitivamente não foi Então assim Nunca façam isso em casa Não repetam isso E nem eu vou repetir Porque eu fiquei realmente com medo E não valeu a pena Não ia valer a pena Melhor você deixar quebrar as coisas Molhar as coisas Do que você se machucar, né E ali pro momento Eu achei que fosse me machucar Só quando eu tive plena segurança Que aí eu Que eu fui Mas eu não faço mais isso Nossa, não faço mesmo Achei péssimo Tô até cansada Toda ralada E me ralei Tipo, sabe Sem noção Não, não faço mais isso não Agora a gente tá fechando tudo Porque como eu disse O problema era A porta lá de fora Porque a gente não A gente não tinha a chave Daquela porta de lá Galera, eu vim aqui no sótão Pra ver se tava tudo fechado Mas tava tudo fechado Acho que o Luiz não abriu aqui, né E tinha uma mensagem no quadro Eu falei assim Mano, será que isso é coisa do Face? Eu olhei de longe Porque eu tô sem óculos Eu olhei de longe Aí tava uns negócios escritos Aí eu falei Não Aí eu fui chegando perto Aí eu vi que era De um dia que a gente tava Gravando um vídeo aqui De escola e tal Que foi lá no canal do Kids Fun E eu acho que o Rebouco Escreveu aquilo Eu falei Ai, graças a Deus E eu acho que o Rebouco